E mais ou menos um mês que eu falei que ia começar o low pool Eu contei sobre isso lá no Instagram Se você não me segue ainda, já me segue por lá que é arroba faladantas E duas ou três semanas depois que eu comecei Eu fui no tricologista, que é o médico do cabelo E ele me informou uns perigos do low pool Que eu fiquei tipo assim, chocada E eu precisava repartir com vocês Pra vocês ficarem atentas a esses perigos Então vem comigo pra saber o que tá acontecendo com o meu cabelo depois de low pool E aí mulher, promessa é dívida Cá estamos nós em mais um vídeo de exemplo especial Se você não tá sabendo, todo dia, até o dia 23 de dezembro Teremos vídeos todo dia, ao meio dia Só com os temas mais precisos por vocês E esse aqui é um deles, pra falar sobre o low pool Que eu falei que ia começar Comentei com vocês lá no Instagram E eu comecei o low pool, separei todos os meus produtos Mas antes, mas fiquem calmas Que eu não vou ficar a louca do low pool Eu vou sim usar produtos que não são liberados pra low pool Quando eu quiser testar Quando eu quiser trazer algum lançamento pra vocês E sempre que eu usar um não liberado Eu vou fazer aquela faixinha no cabelo de novo Que eu usei algum shampoo anti-resíduo, detox Pra limpar o cabelo dos proibidos E aí eu volto pro low pool Porque assim eu consigo agradar todo mundo Tanto quem segue as teclas quanto quem não segue E eu trago conteúdo variado pra vocês Vamos ao que é o tal do low pool Que vocês devem estar se perguntando O que eu já acho que é isso Pool, que significa pouco shampoo E o no pool, que é nenhum shampoo São técnicas, métodos de lavagem capilar Que se propõem a cuidar de cabelo Da forma mais natural possível Ou seja, sem agressões químicas São técnicas de limpeza dos fios Geralmente feitos com bálsamos limpantes suaves Em vez de shampoo tradicional Não sigo no pool Porque pra mim é mais difícil É mais complicado Eu não quis nem entrar no low pool Comecei pelo low pool Porque eu achei mais simples Que era parar de usar o shampoo com sulfato Parafinas, petrolatos Derivados de petróleo em geral Alguns silicones E outros componentezinhos Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês E o que eu senti logo de primeira no meu cabelo Eu já tinha feito low pool um tempo atrás Por uma semana E todo mundo falou Jéssica, usa durante um mês Que você vai ver muita diferença E aí o que foi que eu fiz? Eu separei todos os meus produtos Se quiserem eu posso fazer um vídeo pra vocês Mostrando o meu banheiro Produtos que eu tenho Que são liberados pra low pool E aí eu separei tudo que era liberado Pra poder usar Porque quando você não vê o que é proibido Você não usa Então eu deixei na minha vista Só o que era liberado De cara O que eu mais senti no meu cabelo E o que vocês também perguntam muito É Como que o seu cabelo tá tão brilhoso? A cor do meu loiro ficou mais viva Mais clara Mais iluminada E o brilho que meu cabelo ficou com o low pool É assim, surreal Foi a primeira coisa que eu percebi Quando eu comecei a fazer low pool E outra coisa que eu percebi muito A definição do meu cabelo ficou maior Maior não Ficou mais definição de cachos Meus cachos começaram a durar por muito mais tempo Esse aqui inclusive já é o que? O quarto dia seguinte Que eu tô revitalizando ele todos os dias E eu quase não revitalizo mais o cabelo Tipo assim Antigamente eu revitalizava sempre Hoje em dia eu normalmente passo uma água de coco Com o olhinho Mas normalmente ele tá muito pronto As pontas ficaram muito mais definidas Principalmente a parte de baixo Que normalmente é menos cacheada E o toque do meu cabelo ficou muito mais macio Então eu só tenho pontos positivos Para falar sobre o low pool Eu super aprovo E sim Vou continuar fazendo Porém Quando eu fui Na tricologista Que é uma médica Que estuda o fio E o couro cabeludo Ela me fez uma alerta Que eu fiquei chocada E preste atenção Nas próximas imagens Antes de falar o que foi Que a tricologista me disse Eu queria lhe pedir um super favor Se você achar esse vídeo útil Por favor compartilhe É só ver aqui embaixo No botão compartilhar E vai a opção WhatsApp ou Facebook O máximo de compartilhamento Que você puder fazer Para que mais pessoas Saibam dessa informação Tô avisando aqui logo antes Porque no final Muita gente pula E não assiste ao fim Então eu vou lhe pedir Para compartilhar o vídeo Se você achar ele útil E importante E já deixar seu like Porque assim o YouTube Entende que você quer receber Os próximos vídeos E manda pra você Agora sim Vamos ao veredito O couro cabeludo Estava incrustado De sujeira De poluição Meio ambiente E resíduos de produto Isso com um dia de lavagem Então Para um dia de lavagem Já estava muito incrustado E isso se deve ao fato De não usar shampoo com sulfato Sim A técnica de low pool É perigosa Nesse sentido De você não usar o sulfato E o shampoo que você usa Sem sulfato Ou com sulfato leve Não conseguir limpar direito O seu couro cabeludo E isso sim Pode entupir o seu couro cabeludo Vai atrapalhar o crescimento Vai atrapalhar o fortalecimento Do seu fio E vai fazer o seu cabelo Caia Porque o folículo entupido Ele não consegue crescer Ele fica fraco E cai O que eu vou adequar A minha rotina É pelo menos uma vez por semana Usar um shampoo com sulfato Ou pouco sulfato No couro cabeludo Massageando bem E vou voltar a fazer Peeling na raiz Com a receita caseira Para esfoliar o couro cabeludo A cada 15 dias Se quiserem que eu mostre Como que eu faço Esse detox na raiz Aqui no canal Tem sobre argila verde Que eu já mostrei Como fazer Mas eu posso fazer Outras técnicas Para vocês E só me contarem Se querem que eu faça Que com certeza Eu trago para vocês Se você é novo por aqui Por favor se inscreva no canal Se clicar no botão Inscrever-se aqui abaixo Compartilhe esse vídeo Para o máximo de pessoas Que você puder compartilhar Porque é muito importante Que mais pessoas saibam sobre isso Para não ficarem por aí Falando mal do low pool Porque não teve uma reação muito boa Que na verdade Foi a forma errada Que ela fez E não a técnica em si Se você tem outros pontos Contras Ou a favor do low pool Por favor Comente aqui abaixo Para que esse vídeo Vire um grande fórum De opiniões Respeitosas Com educação E com carinho Porque a opinião É igual a umbigo Cada um tem o seu Então comente aqui abaixo O que você mais gosta O que você menos gosta Dicas de produtos Dicas de técnicas Tudo que você tiraria de dicas Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou amar Ler todos E compartilhar com meus seguidores também Não esquece do like Que é muito importante Um beijo Até o próximo vídeo E tchau